O Palmeiras O Palmeiras E foi, 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 foi ele De novo Edmundo O craque da camisa número 7 Quando era um joguinho Edmundo começa pela linha Cortou o primeiro, olha o gol, Bentinho vem pra boca no gol Bateu de perna à direita E que gol Bateu de perna à direita O Edmundo dominando na área, o Edmundo passou, pitou o gol Falta o Edmundo Animal Edmundo Animal Edmundo Animal Um drible de Edmundo Ele foi pela linha à direita, ele chega pra área Tenta o Verdão, tenta encobrir o goleiro Golaço Edmundo Animal Edmundo Animal GOL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.